Eu peguei o... a coleira. Toda vez que aparece color eu falo O e depois eu corrijo o que tem que falar A. Eu peguei a coleira que foi deixada pra trás e suspiro profundamente. Ô, você está bem? Não é, isso foi... eu não consegui nem mesmo que isso não foi nada, mas minhas palavras simplesmente somem. E isso é tudo que eu consegui responder. Eu me tiro a poeira do corpo com as mãos, mas eu não pareço estar machucado em lugar algum. Eu senti os dentes mordendo minha mão quando a coleira foi tirada de mim, no entanto. Aquele cachorro talvez seja sobrenatural. Espero que não ataque de novo. Eu acho que a gente vai ficar bem. Ele encontrou o que está procurando. Você tem razão. Vamos ver se tem uma coisa aqui. Mas eu acho que não. Mas a gente tem isso aqui, ó. Salvar, porque já faz um tempinho. E... Tamo em frente. Um som de cordas rangindo aqui, em cima da gente. Redenção de integração, exclamação. Silhuetas balançam nas sombras das árvores. Meu corpo inteiro treme com terror. Essas são pessoas? Suzu dá um gritinho aterrorizado. E sem falar nada, eu joguei a luz da lanterna neles. Eles claramente não são pessoas. Eles são manequins. As coisas penduradas pelos seus pescoços das árvores são manequins que você encontra em qualquer loja e departamento. Obviamente, bonecas não conseguem cometer suicídio, né? Isso aqui é a ideia de alguém de pegadinha ou talvez um aviso para intrusos? A única pessoa que saberia da verdade seria quem é que tenha feito isso. Vamos, eu não acho que são perigosos. Só são manequins. Oh, ok. Suzu responde de maneira inquieta. Mas antes de qualquer um de nós dar um passo à frente, eu sinto uma mão trêmula me agarrando. Ei, que... Pera, o quê? Hum, tá bom? Enfim. A gente tem que ficar vendo aqui. As bonecas balançam sem parar nas suas cordas, mesmo apesar de que não há nenhuma brisa. Era isso. O manequim masculino está pendurando a árvore. E pra gente, o que a pessoa que fez isso? Estava pensando. Tem uma coisa aqui na sua mão esquerda. Estão agarrando pra ele parar de balançar. Eu abri a mão e vi. Peguei o que está lá dentro. Mais um talismã. Beleza. Um talismã. E parece que não tem mais nada aqui, não. Vamos em frente. É, é. Aquele cachorro. Suzu. Tenha cuidado. Não. Tá tudo bem agora. Não vai mais atacar. É aquele cachorro de antes. Ele começou a cavar na terra, bem na frente da gente. É, tem certeza que a alocação. Depois de alguns momentos, desapareceu como névoa. O que que eu estava fazendo? Será que tem uma coisa ali? Vamos dar uma olhada. É o lugar onde o cachorro estava cavando. Olhando mais de perto, a terra aqui parece ser de uma cor diferente. Eu me agachei ali, sei lá, encostei na terra, mas a textura debaixo da minha mão me surpreende. Esse é o lugar onde o som? Até aqui é macio. Quase como se alguma coisa estivesse enterrada. Mexa de aqui. Você vai cavar aqui? Eu não acho que a gente ia precisar de nenhuma outra ferramenta, não. Por favor. Ok. Em silêncio, nos ajoelhamos nessa floresta no meio da noite e cavamos a terra com as nossas mãos. Sinto como se eu estivesse roubando um túmulo. Poderia ser que essas palavras apareçam na minha cabeça porque... De alguma forma, eu sabia já o que iríamos encontrar. Distraído. Distracted? Distraído? Distraído. Distraído, eu olhei pra baixo no quente que cavou. O que encontramos é um cadáver. É só um esqueleto agora, mas não parece ser assim tão antigo. E isso aí é um corpo? É. Minha resposta é tão incrivelmente monótona e despreocupada até mesmo pra mim. Em algum momento, a morte se tornou algo tão familiar. Esse fato, e não um cadáver, é o que enviou um calafre pela minha espinha. Estou confortável demais com o mundo dos mortos. Eu sei disso, mas eu não consigo escapar disso. Não consigo me desvenciar disso. Uma parte de mim observa os restos diante de nós e reage de maneira calma. Então, eu percebi uma coisa. O que é isso? Tem uma coisa branca na mão do esqueleto. Eu cavei ali e achei uma sacola plástica. Dentro, há uma grande quantidade de fitas cassete e algum tipo de recado. Uma nota. O recado está deteriorado, tá? Podre aqui, mas algumas partes deles estão legíveis. Eu matei eles todos. Eles atacaram você. Agora você descansa em paz. Eu, o que precisava ser feito agora é eu morrer aqui. Nessa floresta, você faleceu. Nova música. Quero. Quero que escute céus. O recado termina aí. Pegamos três fitas cassete. Isso parece ser um bilhete de suicídio, não é? Mas essas fitas... Ela olha para as fitas cassete. Por que elas estão esterradas também? Ela olha para os restos como se estivesse perguntando a eles, fazendo a eles a pergunta. Mas é claro que não vai responder. Eu não... Eu me perdi no pensamento. Uma voz diferente está sussurrando na minha mente. A última. A voz, então, fica em silêncio. A... A última? Pera, a última ou o quê? Hã? Está acontecendo alguma coisa? Eu não falei nada. Não, não é nada. Só estou falando sozinha. Não é de qualquer forma. Vamos levar essas fitas com a gente. Novas informações adicionadas. Vítima de suicídio não identificada. Claro que é o... O noivo, né? Ele matou todo mundo. Depois se matou. Enfim. Vítima de suicídio não identificada. Encontramos um esqueleto enterrado no chão, com um bilhete de suicídio deteriorado, já gasto e as fitas cassete. Estranhamente, no entanto, o conteúdo do recado se encaixava com os rumores da... Da morte do... Do noivo. E o que tinha lá naquele outro... Naquele outro bilhete. Isso aqui é só um chute, mas se eu tiver certo, as músicas dessas fitas provavelmente contêm os seus pensamentos e sentimentos. Se o cadáver é do seu... Do noivo dela, então as fitas talvez tenham músicas que ele compôs ou aquelas que são significativas, significantes pra eles. Então, por que que... O que que foi aquele sussurro lá de... O último? O que que ele tava tentando me dizer? Será que ele queria que a sua noiva ouvisse a última música? O cachorro que nos guiou, definitivamente, é a forma arruinada do seu amado bichinho de estimação. Se eu, de alguma forma, conseguir conectar tudo isso junto... Ligar tudo isso quando eu encarar Hanayomer. Ok. E agora? Vamos ver o que a gente vai fazer? A gente já tá praticamente no final. Olha que legal. Aí. Bom, deixa eu ver, hein. Vamos ver os itens que a gente pegou nesse cap. Porque a gente não viu quase nada, né? A gente viu só na primeira. Isso aqui... Olha como é que é isso lá. A dog collar found hanging in a tree in the forest. Deu. Até o D tá errado ali. Ai, meu Deus. Mas é um coleiro encontrado na árvore, na floresta. É de couro vermelho e tem isso aqui escrito nele. Câmera instantânea. Uma câmera com sangue seco na parte de baixo. Tem filme aqui e a bateria pro flash ainda tem carga. Então, ainda pode ser usada pra tirar fotos. Se elas vão funcionar, vão sair mesmo, vão estar visíveis. Isso daí já é questionável. Ahn... Aqui a gente tem as três fitas, né? Ahn... Charm Song. Uma velha fita cassete encontrada, enterrada com o cadáver lá na floresta. Foi envolta num saco plástico, então está em bom estado. E deve ser tocável ainda, né? Deve ser... Deve funcionar ainda. As palavras Charm Song podem ser lidas aqui, manchadas na etiqueta. Isso aqui é Echo Ballad e esse aqui é My. Ok, a gente não sabe qual que é qual. Mas eu não tenho ideia. Charm Song. Echo Ballad. Parece ser a última. Isso aqui é o começo, isso aqui é do meio e esse aqui é a última. Será My Charm Song Echo Ballad. Sei lá. Estou indo pelas sete sensas que estão no meio aí. Mas está certo. Agora a gente tem que ir embora daqui. Estamos só andando. Eita, nós. Marca queima em escarlate. Meia hora até que a morte está por cima. E do nada minha marca fica aqui doendo. Uma tensão, uma pulsação intensa, deixando meus nervos em fogo. Merda, será que a gente está sem tempo? Eu mordi meu lábio e olhei para a Suzu. 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 Ei. Consegue me ouvir? É, é, é. Finalmente estou aqui. Começa agora. Aguei a Suzu e corre. O espírito está se aproximando da gente. Eu achei que a gente ia poder salvar no meio. Isso que é ruim desse jogo. Você não sabe quando você pode salvar. Tem que salvar sempre, né? Mas enfim. É, eu entrei no carro para ir para algum lugar? De qualquer forma, estou aqui dentro do carro. Segurando o volante. A mansão. Preciso voltar para lá por hora. Sem H. Esses. Eu olhei pelo espelho retrovisor na Suzu, no banco de trás. Suzu está olhando. Tipo, olhando para o espaço, para o infinito na janela. Com a cabeça levemente inclinada. A única coisa ali fora é escuridão. Não tem nada para ficar olhando. O toca-fitas do Eita está aqui do meu lado, no banco de passageiros. Eu peguei do banco de trás, querendo tocar uma dessas fitas. Nós rapidamente chegamos na mansão, Kujou. Mesmo que eu discute isso com a Mary, provavelmente é melhor escutar uma fita antes. Eu tentei alcançar uma, mas eu então percebi uma coisa estranha. Onde nós estamos? Estou numa estrada desconhecida, como se eu tivesse pego o caminho errado, uma curva errada em algum lugar. Não, não é assim tão desconhecido. Eu claramente já estive nessa estrada antes. Mas o caminho que eu estava tomando deveria, não deveria de jeito algum, ter me trazido de volta para essa estrada. Esse é o único jeito que eu consigo descrever a situação, é impossível. Atalma-se. Eu devo ter cometido um engano porque eu estava mexendo com um toca-fitas ali. Eu não teria me perdido no caminho para a mansão. Eu já fiz isso tantas vezes agora. Eu só perdi a primeira curva ali e acabei em algum lugar estranho, é isso? É isso que eu digo a mim mesmo conforme eu faço uma meia-volta. Mas não importa quantas vezes eu volto. Porcaria, por que eu estou aqui de novo? Não importa como eu vire, eu acabo sempre na mesma estrada. Esquerda, direita, indo reto. Eu ainda paro, volto para o mesmo lugar exatamente. Isso aqui é ridículo. Eu bati no volante. Talvez seja por causa do meu... Da minha autoburst, minha explosão, sei lá. Que minha marca começa a queimar dolorosamente de novo. Isso aqui é ruim, muito ruim. Nesse ritmo, a morte irá nos alcançar antes que nós... Irá nos alcançar enquanto a gente está aqui ainda no carro. Tendo dito isso, a gente não pode voltar para a mansão. Eu não acho que seremos capazes de sair desse labirinto, ao menos não importa quantas vezes eu tente. Neste caso, eu deveria fazer o pra onde eu deveria ir. Ok. Isso aqui, por incrível que pareça, isso aqui é a escolha do final bom ou ruim ou não. Enfim, olha só. Se a gente quiser o final bom, a gente tem que ir para a montanha. Então... Não vou montar, porque a via expressa é onde ela foi sequestrada, né? Os apartamentos... Os apartamentos... Foi onde ela... Foi encontrada. Foi encontrada. Os apartamentos onde ela foi sequestrada, apartamento onde ela foi encontrada, a montanha onde ela se suicidou. Acho que era isso, né? Então vamos ter que ir para a montanha. Tivem certeza aqui. Montanha, tá. Eu viro o volante na direção do lugar que... Apareceu na minha cabeça. Montanha... Não é que eu tenha de ir até lá. O destino não é assim tão importante com tanto que me tira dessa situação. Pisei no acelerador e... Virei, repentinamente, o... Abrutamente, o volante tentando sair dessa... Armadilha amaldiçoada e finalmente... O cenário familiar retorna como se estivesse ali esperando por mim. No final das contas, voltamos para cá. Pô, o telefone está tocando. Eu sei exatamente quem está ligando. Eita! O marco aqui está manchado. Tá... Enfim, tá ruim. Tá ruim. A situação tá ruim. Seguei para a cabine telefônica. Estou com o toca-fitas do... Eita, e a sacola? E a mochila com as memórias da Seiko aqui, preparada. Mochila, saco. Sei lá. Bom, enfim. Atendi. Mas o telefone imediatamente fica mútuo. De... Chegou. Viva ou morra. Tá bom, tá bom, tá bom. Você viu. Não viu? Eu sei. Você viu. Muito bem. Arremessa alguma coisa. A Sete é com a... Com o toca-fitas. Eu tiro uma foto. Aqui tem que tirar uma foto. Na verdade, peguei a câmera instantânea e tirei e usei o flash. O espírito grita. Enquanto ele está distraído, eu... Caio ali, tropeçando, saindo da cabine. Uma vez lá de fora, eu olhei pelo canto dos olhos. O espírito de pé ali, olhando para mim. Bom, a bateria da câmera já era. O que eu deveria fazer agora? Ok, a gente tem que ir tocando e depois tem que... Parece que aqui ia tocar várias diferentes. Vou escolher isso aqui primeiro, para só ficar na ordem aqui. Eu coloquei a... A fita mai, minha, no tocador de toca-fitas e toquei o play. Eu não conheço essa. O espírito reage à música. O espírito silenciadamente se aproxima. O que eu deveria fazer em seguida? Eu acho que é essa. O espírito silenciadamente se aproxima de novo. O que eu deveria fazer em seguida? Faltar a última ali. Que é do meio, né? Toquei a mula, a fita echo ballad e toquei ali. Eu adoro. O espírito reage à música. Bom, a única que ela não reconheceu foi a primeira, naquele minor. Então aquela deve ser a última que ele não fez. Eita, que uma cara até engraçada, né? Mas enfim, tá bem aqui na minha frente. Ei, deixe-me escutar. A mais nova. A mais nova que limai, né? Coloquei ali o maio e decolei. É de sense. Sim. A música foi terminada. Um cachorro veio correndo de algum lugar. Latindo alegremente. Gain, é aqui que você estava. Vamos lá, vamos. Ele está esperando. E tem um flash de luz. Eu pisco e o espírito sumiu. Sobrevimos. Ok. Eu não precinto mais a Hanayomer por aqui. Ela sumiu agora, Hanayomer. Suza voltou ao normal. Eu aposto que a marca também desapareceu. Mas a minha ainda está aqui, brilhante no meu braço. Eu acho que Hanayomer não me deu a marca, afinal de contas. Então Hanayomer realmente era Seiko Hasegawa. Mas que destino triste e terrível. Se transformar no fantasma depois de morrer. Eu sinto pena dela. É de sense. Este lugar não é muito longe de onde eu sei qual morreu. Talvez seja isso porque de que... No instante que Hanayomer desapareceu, eu pensei que vi... De leve ali, o... Seu cachorro leal. Espero que o cachorro dela e a música que o seu noivo compôs para ela... Ajudem a ter paz nos céus. Vamos voltar então? É. O telefone começa a tocar do nada. Ele não para. É como se estivesse esperando para alguém atender. O que eu deveria fazer? Ahm... Vixe Maria. Aqui não fala. Atende, vai. Acho que eu não anotei. Eu... É que eu peguei. Eu vou no FAQ lá e... Eu recorto todas as opções que eu tenho que fazer. Na ordem aqui para fazer certinho. Acho que eu não peguei essa parte. Bom. Já foi. Ah não, tem aqui a opção. Mas não faz diferença, aparentemente. Mas enfim. Vamos lá. Alô? É... Do outro lado da linha. Está a voz gentil de uma mulher. Ah, eu sinto muito por causar tantos problemas. Por favor. Com licença. É... Excuse me. É... Me dê licença. Funciona... Em inglês. Funciona em japonês. Em português é meio estranho, né? Com licença. Pelo telefone. Sinto muito. Será que esse daí foi o número errado ou quase aparecido? Estava com um pouco de pânico, mas agora eu estou relaxado. Eu saí da cabine e entrei no carro com a Susan. Então tá... Tá bom. Foi bom ter atendido... O telefone. Bem-vindo de volta, senhor Yashiki. É um graças a você que a minha marca finalmente desapareceu. Que pena que eu não consegui fazer muita coisa. Eu li muitos... Muitas revistas sobre exorcismo, então eu pensei que podia ajudar. Bom trabalho pra você também, Suzu. Deu tudo certo? É... Tudo graças a ele. Ah, é? Aposto que eu podia ter feito um trabalho melhor que ele. Agordei o seu retorno, senhor Yashiki. Parece que você superou seus medos e... Clareou, né? Se desfez do rancor. Parabéns. Na verdade que é uma infelicidade de que a sua marca ainda não desapareceu. Eu consegui derrotar três espíritos agora, mas a minha marca ainda não desapareceu. O cidadão desapareceu. Parece que aquele fato terrível talvez... Parece que aquele fato terrível talvez congele o sangue nas veias. Que terrível fato? Sei lá, mas eu jurei. Lutar, combater a marca. Tudo que eu posso fazer agora é seguir em frente. Senhor Yashiki, posso ter uma palavrinha? Eu dei uma olhada nos outros arquivos na garagem depois que vocês foram embora. Depois que vocês saíram. E encontrei isto. Ela entregou um arquivo que estava escrito Descobertas do Santuário H. Na capa. A assinatura da Sayakujou está no canto. A família Kujou eram os guardiões que... Guardi... Que... Que estavam... Que eram daquele lugar, né? Do Santuário H. Então faz sentido que isto estava aqui. Vai em frente. Leia. A maioria disto aqui é sobre como o Santuário H foi construído e sobre a sua história. Se alinha com o que a Mary nos disse. Tudo que aconteceu do movimento... Desde o movimento anti-budismo até agora. Tudo isso está aqui. Mas parece que até mesmo a Sayakujou não sabia quem roubou as estátuas 50 anos atrás. Algumas páginas são sobre o Go Shintai do Santuário H. O item que... Abriga o espírito da divindade. Este santuário tem dois. O espelho e uma pequena estátua Buda chamada Nenjibutsu. Nenjibutsu. O Nenjibutsu deveria ser... Deveria estar numa bolsinha Brocade. A não ser que é Brocade. Mas enfim, numa bolsinha. Mas eu nunca nem vi. Nada parecido com isso lá no Santuário. Onde será que aquilo foi parar? As últimas páginas contêm notas sobre investigação das estátuas roubadas. Mencionam o rumor de que começou a circular há alguns meses. A estrada ao norte da Miamatika. Sei lá. Na Cidade H. É uma via... Uma rua secundária ali. Devido que, devido ao planejamento ruim da cidade, está cheia de um monte de bueiro. E por causa disso, a pessoa chama aquilo lá de Estrada dos Bueiros. Numa noite sem lua, uma jovem mulher estava andando por ali, no caminho de casa, vinda do trabalho. Uma placa antiga estava escrita, tenha cuidado com estranhos. E, de repente, sentindo medo, ela tentou se apressar naquela... Apertar o passo naquela estrada... Orcamente iluminada. Mas ela não conseguiu dar um passo à frente. Um barulho, alguma coisa sendo pesada, sendo arrastada. Então, uma silhueta era discernível lá da escuridão. Era uma mulher com cabelo, todo bagunçado, usando um rolo e branco queimado. Ela carregava uma estátua de Buda sem cabeça, como se fosse seu próprio filho. Carregava, tipo, cradle, tipo, becky que nem segura bebê, sabe? Enfim. As sombras e o cabelo escondiam boa parte do seu rosto. Mas ela conseguia ver os lábios vermelhos sangue distorcidos num sorriso satisfeito. Aterrorizada pela paz, pela visão terrível, assombrosa, horrível, ela se virou e deu no pé. Depois de uma distância, ela se virou para olhar para trás. Mas a mulher havia sumido. As estátuas foram roubadas 50 anos atrás, então não foi essa mulher, mas... Duvido que seja tão fácil assim encontrar estátuas de Buda sem cabeça. Tenho certeza de que ela deve saber de alguma coisa. Eu perguntei já na Eome onde as estátuas roubadas do Santo Aragá estavam. E agora... Tem aqui uma pista inesperada. Que coincidência estranha. Se você conseguir encontrar aquelas estátuas roubadas e honrá-las no Santuário Aragá... A fúria divina será saciada e você talvez seja libertado da marca. Outro jeito que talvez possa explicar... Que talvez... Possivelmente possa me permitir escapar da minha marca. Vale a pena dar uma olhada nisso, pelo menos, né? Ah, e antes que eu me esqueça. Você deveria pegar isso também. Documentos do caso Hassegawa que encontramos depois que vocês saíram. Leia-os se você quiser. Já é quase de manhã. Vamos e... Devemos terminar e encerrar as investigações de hoje. Por favor, descansem. Obrigada muito mesmo, senhor. Por causa de você, eu acho que eu vou conseguir ver meu pai também. Você precisa ir para algum lugar para lhe encontrá-lo? Minha mãe e meu pai se divorciaram. Ah, ah. É. Minha mãe decidiu que ela queria se tornar uma... Freira. Ela começou a me levar a templos e muitos locais sagrados. Meu pai não gostava daquilo, então ele começou a ver uma outra senhora. Eu entendo. Você não precisa dizer mais nada. Acho que a Suzy esteve envolta no mundo dos adultos já por um tempinho aí, né? Talvez é por isso que ela é tão corajosa, mesmo sendo tão jovem. Eu perguntei para minha mãe onde eu... Para me dizer... Eu pedi para ela me dizer onde meu pai estava, mas... Ela não... Não falava. Ela me disse que ele foi enfeitiçado por um demônio e que era para esquecê-lo. É por isso que eu queria perguntar ao Hanayamae onde meu pai estava. Hein? Nem entendi. Espero que você consiga encontrá-lo. Eu também. Ok, boa noite. Eu realmente te devo uma, cara. Agradeço a você que a Suzy foi salva. Muito obrigado mesmo. Ele parece estar muito mais preocupado com ela do que com ele mesmo. Sua aparência, personalidade e trabalho, tudo isso torna-o bem suspeito, mas uma coisa é clara. Mas isso aí que eu falei, né? Que ele se preocupa mais com a Suzy do que com ele, isso aí é claro. Enfim. Eu sei que ela me pediu para eu fazer isso, mas Suzy... Quê? Tá. Acho que ele se culpa aí, né? Eu sei que foi ela que pediu, mas Suzy o que a levou até lá, afinal de contas. Então, se alguma coisa tivesse acontecido com ela, eu só queria... E aí, tá tudo bem? Eu sei que estou feliz, estou feliz que ela está bem. Choro, choro. Lágrimas quentes descendo pelos rossos são de alívio, aparentemente. Você deveria ir dormir por hoje. Você tem certeza que você está cansado, né? Eu vou falar com a voz toda zoada aqui. Ainda bem que está acabando, hein? Ok. Não está 100%, mas está indo. Eu vou para a cama também, logo. Minha marca finalmente sumiu. Eu acho que eu vou dormir bem hoje à noite. Não há razão mais para você ficar por aqui. É, você tem razão quanto a isso. Irei embora amanhã. Sinto muito, mas até mesmo nove vidas não seriam suficientes para sobreviver ficando aqui. É, falou e disse. Mas estou grata por tudo isso também. Me deu tempo para repensar minha vida. Irônico, não é? Se eu não tivesse sido amaldiçoada por meu espírito, eu estaria naquela floresta. Bem agora. O sorriso da Christie fica meio que irônico. Bem, estou indo para a cama agora. Boa noite. Estou indo para a cama. Estou indo dormir, né? A gente não fala isso. Muito bem, Lorde Yoshiki. Senhor Yoshiki. Vou dormir. Informe quando estiver pronto. Adeus. Ok, novas informações adicionadas ao arquivo espiritual. A verdade é por trás de Hanayome. Outros. Vamos dar uma lida, né? Finalizar essa história. A verdade é por trás de Hanayome. Talvez tenha começado com o rancor que pairava causado por causa daquele evento trágico. Hanayome. Hanayome, provavelmente, era He Seiko Hasegawa. Relacionou um espírito obcecado com olhos. Uma imitação da vingança do seu noivo. É porque o noivo que fez aquele negócio de fincar os pregos na foto, né? Acho que é isso. Então, é uma imitação da vingança que ele fez, né? Seu cachorro se tornou naquilo, né? Seu cachorro se tornou naquilo, naquela coisa. Num esforço para tentar salvá-los. A informação que obtive do... From a fellow Mark Barrow. De uma colega portadora de marca, né? Da Christy lá. Aponta pra esse caso também. Essa... Essa presunção da história aí também. Seu noivo era um músico conhecido como... YMN. Sei lá. Naquela época. Ele se tornou famoso ao misturar gêneros na sua música diferentes e tal. Desde rock, pop até clássico e técnico. Na época do incidente, ele estava trabalhando num novo álbum. A última música nele era My Holy. Dedicada à sua... Noiva. Mas no final, o álbum foi publicado sem essa última música. A música e o amor do seu... Noivo, finalmente então alcançaram a Seiko. Eu gosto de pensar que isso seja por causa de... Eu espero que a sua... Seu conto trágico tenha finalmente chegado a um fim, mas algumas coisas simplesmente não... Não fazem sentido. Como é que Hanayama, de repente, conseguiu esse poder de conceder a marca? De marcar as pessoas, ó. A resposta talvez esteja nas estátuas Buda roubadas do Santuário H. Os arquivos na garagem mencionam que as estátuas Buda foram roubadas do Santuário H 50 anos atrás. Bem na época do caos que... Se estava... Do caos que aconteceu depois do fim da guerra. Será que há alguma conexão? E além disso, uma entrevista aí, mais de um ano, aí, diz que alguém presenciou... Testemunhou ouviu uma mulher vestida de branco carregando uma estátua de Buda sem cabeça... Numa rua chamada de... Rua dos Bueiros. Talvez eu deveria... Devesse dar uma olhada nisso em seguida? Tá bom. Vamos salvar, porque dá pra salvar, né? Porque esse jogo é estranho, não dá pra salvar de vez em quando. Mas eu posso... Fazer isso. E não mudou nada aqui, né? E agora a gente vai... Finalizar o segundo capítulo, o terceiro capítulo. Você já está indo dormir? Vamos dormir. Boa noite. E é o fim do capítulo 3. Hadaiobe. Tá bom. Bem curtinho, apesar, né? Duas horas e meia. Mas eu achei bem... Essa história é bem mais... Mais deglutível do que a do... Do cara das abelhas. 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 E aí